Salve Guerreira, Branco aqui, sem enrolação, para mais Nesse TV em um minuto, vem comigo. E eu começo falando do incentivo proposto pela diretoria do Fluminense, que prevê uma premiação milionária em caso de classificação direta para Libertadores. O valor seria superior aos 3 milhões de reais, que seria retirado da própria premiação do campeonato. E eu te pergunto, será que a gente vai ver um time com mais vontade a partir de agora? Comente. E na sequência, o Globo Esporte confirmou o interesse do Benfica pelo zagueiro Nino do Fluminense. O nome foi sugerido pelo próprio Jorge Jesus, e o Flú agora aguarda uma proposta que estima-se que gira em torno de 10 milhões de euros. E quem também pode deixar o Fluminense é o atacante Luiz Henrique, que além de clubes portugueses, vem despertando o interesse do Real Madrid. A multa recisória do garoto é de 40 milhões de euros. E eu te pergunto, a partir de quanto você já aceita negociar o jogador? Comente. E para finalizar, mais uma promessa do Fluminense vem despertando interesse da Europa. Cata-se do meio Arthur, considerado uma das principais joias de xerém da atualidade, vem sendo monitorado pelo Liverpool e pelo Grupo City. E eu te pergunto, você aceitaria uma venda precoce do Arthur ou espera vê-lo nos profissionais? Deixa aqui nos comentários, se inscreve no canal, faltam apenas 15 tricolores por 7.600 inscritos. Muito obrigado pelo apoio. Deixa o like se gostou, deslike se não gostou. Compartilha esse vídeo aí nas redes sociais. Mochilho, saudações tricolores.